Pode falar, você estava com saudade, não estava? Eu sei que você estava com saudade. E para a gente voltar para o nosso pé direito, a gente vai trazer aqui a melhor dica de todas para a montagem de topologias. Se você quer então impressionar seu chefe, seu cliente ou os membros da sua equipe com as suas topologias bastante da hora, esse vídeo aqui é para você. A gente vai trazer uma dica em cima do Draw I.O. sobre como você pode montar topologias grandes. É uma dica que eu acho que é bastante interessante de você conhecer. Eu, particularmente, acho que ela seria a melhor dica que eu estou passando aqui no canal para vocês em relação a esse assunto. Então, se você quiser saber mais sobre isso, fique com a gente até o final. E, ah, não se esquece de deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. Não sai desse vídeo sem você fazer isso. Bora lá? Bom, aqui para a nossa aula de hoje eu estou com o Draw I.O. aberto. Eu já deixei a topologia pronta, obviamente, até porque essa dica é bastante simples. Se você seguir aqui a linha de raciocínio que a gente vai demonstrar aqui nesse vídeo, você vai ver que seguindo essa linha de raciocínio você vai conseguir montar topologias muito maiores. Eu falo isso porque isso sempre foi uma certa dificuldade minha. Eu sempre gostei de fazer topologias bonitas e ir para projetos maiores, projetos que exigiam topologias maiores. Muitas vezes a topologia não ficava da forma como eu gostaria ou não sabia desenhar da forma adequada. Nesse exemplo que a gente vai dar aqui na nossa aula de hoje, você vai ver que isso pelo menos vai mudar, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que essa dica foi um divisor de águas, pelo menos para mim, nesse tipo de montagem de topologias maiores. E o que consiste em montar esse tipo de topologia? Normalmente, quando falamos de topologias grandes, a gente está falando de redes UAM ou arquitetura UAM, uma representação de matriz versus filiais, ou data centers e suas filiais. Mas, geralmente, quando falamos de redes corporativas, a gente está falando nesse contexto. Isso se você quiser também aplicar a ambiente de provedores de internet, ou também conseguir aplicar o mesmo exemplo que a gente vai dar aqui. Que é simplesmente a gente fazer o quê? Se você analisar aqui no Draw.io, se você já colocou os shapes dentro do seu ambiente de montagem de rede, você vai ter a opção de General. E General tem essa opção aqui chamada Elipse. A gente vai utilizar exatamente as Elipses para fazer esse cenário. Eu vou adicionar uma nova camada aqui, até porque minhas camadas já estão prontas, para efeito de ilustração. Você adiciona as Elipses aqui dentro da sua rede, e você vai fazer várias Elipses, porque eles meio que vão ser o delimitador do seu equipamento, ou da sua topologia. Então, você pode pegar uma Elipse aqui, e fazer um círculo menor, onde você poderia representar o data center. Depois, você vai fazer uma outra Elipse aqui, um pouco maior aqui, lógico, fazendo uma sincronia adequada de reposicionamento. E você vai fazendo essas Elipses aqui. O ideal é que essas Elipses, elas ficam um pouquinho mais afastadas entre elas. Eu vou dar um exemplo de como que eu fiz isso daqui. Vou abrir aqui um chamado Background, que é um Layer, que se você não está familiarizado com o Layers aqui do Draw.io, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você, porque é muito da hora nessa dica de Layers, se você não está familiarizado. E vou abrir o Background aqui para a gente. Olha só o que eu fiz. Eu peguei esse Elipse e espalhei ele em várias outras Elipses menores para maior. Olha só, eu tenho uma Elipse central, depois outra Elipse em volta, etc, etc. E para que vão servir essas Elipses? Porque elas vão servir de posicionamento, ou melhor, uma referência do posicionamento dos seus equipamentos na topologia. Se você quiser montar a rede aqui, você pode ir espalhando equipamentos por essa topologia aqui, de modo que esses equipamentos podem ficar, vamos dizer assim, simétricos ou não. E para fazer esse reposicionamento de equipamentos, geralmente eu faço círculos aqui nessa topologia de Elipse, que eu vou chamar de Base. Olha só os exemplos que eu criei. Pufft! Olha só os círculos. Eu tenho dois círculos centrais aqui. Você vê que também são Elipses, só que eu dei uma rebuscada nela, né? Se você dar uma olhada aqui, são simplesmente três Elipses agregadas entre elas. e eu alterei as cores dessa Elipse, de modo a dar um efeito ali de profundidade. Então a ideia é você espalhar esses círculos em volta dessas Elipses que a gente fez, porque esses círculos vão servir como, por exemplo, as suas redes ou os seus sites. Se você estiver falando, por exemplo, de um cenário que eu tenho dois Data Centers, eu coloquei um Data Center aqui posicionado na esquerda, então os equipamentos de rede associado àquele Data Center, eu vou jogar nessa esquerda da nossa rede. Já na parte direita, aqui central, ela também está o nosso segundo Data Center. Então a ideia é criar sites diferentes, de modo que essas Elipses redondas que a gente colocou entre a questão de posicionamento, ela é para dar esse efeito de sites. Então eu tenho dois Data Centers e vários outros sites aqui espalhados pela nossa topologia. Além disso, eu coloquei dois sites centrais, como você vê aqui o azul e o vermelho. Você vai entender por que eu coloquei esses sites centrais. Porque eles representam os nossos ISPs, o ISP1 e o ISP2. Se a gente estivesse falando de uma rede corporativa, é comum a gente ter no nosso site duas conexões feitas através do ISP, seja por links de LAN-to-LAN, links NPLS, links de internet, enfim, é possível que a gente tenha esses tipos de variações nesse cenário. Então por isso o ISP1 está aqui representado pelo azul e o ISP2 representado aqui pelo vermelho. Em seguida, a gente pode fazer um posicionamento, por exemplo, de nossos farios. Se a gente estiver falando de uma topologia SD-WAN da Fortinet, por exemplo, eu espalhei os nossos farios na nossa topologia. Repare que eu espalhei os nossos farios aqui em cada uma das bolinhas azul ou verde, dependendo de como você quiser chamar essa cor. Então nesse azulzinho mais claro, eu coloquei dois farios no Data 101 e no Data 102 e vários outros farios conectados às filiais. E repare como que ficou bem legal aqui, essa questão de assimetria entre as conexões dos nossos ISPs com os nossos farios. E além disso, eu fiz aqui um negócio bem interessante, que eu coloquei sombra nessas conexões. Olha como é que dá um efeito bastante legal ali para o design da sua arquitetura nesse modelo. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo, demarca ali o posicionamento geral da sua topologia. Em segundo, faz a parte de posicionamento dos seus sites. Terceiro, faz aqui a parte de posicionamento dos seus equipamentos, assim como eu fiz aqui. E quinto, você vai fazendo, obviamente, a conexão entre eles, na forma na qual você achar mais adequado. A ideia que eu quis representar aqui é mais uma conexão física entre eles nesse tipo de cenário, para que depois a gente possa, por exemplo, fazer conexões lógicas. Em qual sentido? Eu vou abrir uma nova layer aqui. Eu posso ter aqui, nas nossas filiais, uma conexão VPN com nossos hubs do Data 101 e do Data 102. Então olha só, eu posso representar isso aqui. Pufft! Olha só que legal. Pufft! Ele mostra para a gente as conexões VPN. Em seguida, a gente pode ter uma conexão secundária. Olha só os efeitos, como é que eles ficam muito mais relevantes para a sua arquitetura. Isso daqui eu, particularmente, acho muito bonito. E você pode fazer essa transição aqui com o Draw.io, para dar um efeito ali de rede física, rede lógica. A sua documentação, ela fica muito mais rica você trabalhando dessa forma. E olha só, para a gente seguir, posso ter um transporte entre os nossos dois data centers. Posso aqui colocar redes LANs nos nossos sites aqui. E por fim, a gente tem também as redes LANs de cada data center. Então olha só que interessante que você pode fazer a manipulação da sua topologia em escala, apenas utilizando esse conceito espacial aqui de posicionamento de elipse. E para você finalizar, você pode ter até uma bonitada aqui nas suas elipses. Vamos fechar aqui para não atrapalhar nada, que a gente está mexendo um monte de coisa aqui. Vamos fechar aqui, selecionando as elipses, olha só o efeito que você pode fazer nela. Você pode aumentar a grossura delas e elas podem dar um efeito de profundidade. Por exemplo, 30. Você pode vir aqui, selecionar outra menor e ir modificando e trocando de cores. Olha só como ele vai dando uma robustez para a sua arquitetura e para a sua topologia. E você vê como que isso pode agregar nos seus projetos, para os seus clientes, para o seu chefe, para o seu time. Ter uma arquitetura bonita, uma apresentação do seu projeto bonito, com certeza vai fazer também a diferença no seu cliente ali, na hora que ele receber esse projeto e também no entendimento da sua topologia. Então, se você gostou desse assunto e quer mais dicas de topologia e como deixar essas topologias mais bonitas, cara, comenta aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo e comenta também sobre outros vídeos que você quer ver aqui no canal. Não se esquece, novamente, de deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal, porque, pô, a gente já está com 9 mil inscritos, falta pouco por 10 mil e eu estou contando contigo para a gente chegar lá. No mais, para a gente encerrar aqui, espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito, muito obrigado por assistir. É nóis!